Se você tivesse que trocar de identidade, qual seria o seu disfarce? Um pokémon? Um bloco do Minecraft? Um vendedor de pokébolas? Uma enfermeira que cura pokémons? Ou que tal um agente secreto que mora dentro de uma casinha do pântano? A grande verdade é que nenhuma dessas opções me chamou muito a atenção. No dia de hoje, o meu objetivo é desvendar todos os mistérios de cada um dos youtubers que moram nessa vila da Pokésquad. Eu já fiz de tudo pra descobrir informações sobre os moradores da vila, gente. Mas eu nunca consigo nada de importante. E, ah, olha isso daqui. Mais uma câmera minha foi tampada. Eu instalei várias câmeras nos moradores, ó. Só que a galera tava tampando, ó. Acho que nem adianta mais eu usar essas câmeras. É até meio perigoso eles descobrirem de algum jeito que sou eu que tô colocando elas. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar esse controlinho aqui fora. Espero que ninguém ache ele. Porque hoje eu vou me arriscar. Nem que seja necessário eu entrar dentro da casa da pessoa e conversar com ela. Mas pra isso, a gente precisa de um disfarce. Na última temporada da Pokésquad, quando eu precisei me disfarçar, eu me passei por um minerador do Pixelmon. E pro meu disfarce ficar perfeito, eu até capturei alguns pokémons que envolviam mineração. Tipo um escadril, essa minhoca subterrânea aqui. Não, se bem que isso daqui eu não tinha não. Mas eu capturei vários pokémons, até uma diência, que era um pokémon lendário dos diamantes. Então, eu tenho que pensar num disfarce, que não pode ser minerador. Porque na última edição eu já me passei por um. Então tem que ser uma coisa que eu nunca usei e que dá pra enganar. Que eu consiga capturar uns pokémons, tipo uns Magikarp. Galera, Magikarp, ele apareceu aqui por causa da água. Mano, uma profissão que tem a ver com água e Magikarp, eu consigo pensar em algo. Assim como temos mineradores no Pixelmon, também é possível encontrar pescadores. Na verdade, é um velho pescador, ó. Dá pra ver aqui que é uma pessoa mais velha, ele tem uma barba aqui e tal. Tem como encontrar também banhistas, né? Que são esses NPCs que ficam nadando aqui na praia. Esses dois aqui tem a ver com água. Mas não, gente, não. Não dá pra ser NPC porque nada a ver, né? Eles vão querer me desafiar. Então eu acho que dá pra eu ser um pescador. Ou melhor, um pescador louco veterano. E é louco veterano mesmo, gente. Eu tenho até um bigode aqui. Ah, dá pra se disfarçar, galera. Eu tô de toquinha, tô com uma capa de chuva, né? Porque o pescador se molha muito. O disfarce tá feito, mas calma que eu tenho uma capa aqui. Não, deixa eu tirar essa capa. É só vir aqui nas customizações e pronto. Eu não tenho mais capa, só um pescador, gente. E todo pescador de respeito tem uma vara de pesca. Mas como eu quero ser um pescador Pokémon, essa vara aqui não pesca Pokémon nenhum. Pra encontrar uma vara de pesca de verdade, a gente vai ter que invadir esses barcos aqui. Olha que barco bonito. Pelo visto, rolou um casamento aqui, ó. Tem bolo, tem aqui o padre, ó. Ele tá falando alguma coisa de Pokémon aí. Mas não, eu não quero isso, gente. Abrindo esses baús aqui, tem chance de ter vara de pesca. Mas aqui tem, é, Pokébola do Amor. Tem bolo e tem luxo de Pokébola. Não, não. Eu quero vara de pesca, gente. Será que não vai ter vara de pesca aqui? Não, galera. Eu não quero Pokébola da Cerejeira. Eu não quero esses e-mail do Amor. Não, eu não quero isso. Eu quero vara de pesca, ó. Aqui tem um negócio meio inundado. Será que vai ter uma vara de pesca em algum desses funis? Nesses fornalhas? Não é possível, galera. Ai, mais Cerejeira. Não quero Cerejeira, não. Vara de pesca! Tem aqui Good Rod, mas tem uma vara de pesca melhor que essa, que é a Super Rod. Infelizmente, não encontramos a vara melhorada. Mas, ah, mano, o Pescador Louco Veterano não precisa de ter a melhor vara, não, vai? Na verdade, eu preciso sim, gente. Acabamos de encontrar uma, porque o Pescador Louco Veterano é veterano. Ele tem que ter todas as varas de pesca possíveis. Será que tem mais coisa aqui que dá pra usar? Ó, tem alguns itens que tem a ver com pesca. Vai que eu encontro um participante mais esperto e pergunto o que eu faço aqui no servidor e tal. Então vamos coletar tudo que tiver a ver com pesca, coral, peixe pra caramba. Tudo que puder ser usado pra me ajudar, eu vou ter, tá? E assim como o Minerador Louco Veterano que eu fui na Poké Squad passada, eu quero ter Pokémon de um pescador, né? Esse oceano aqui é de águas claras, então vai ter Pokémon bem legal. Nossa, tem um Dratini nadando ali, olha que bonitinho. Mas, ó, um Pescador Louco Veterano, ele pode ter um Charpido, né? Que é um tubarão. É um Pokémon selvagem que passa respeito, né? Será que ele entra de primeira? Vai ser o sonho se ele entrar, hein, gente? Não foi o caso, ele saiu. Mas logo na sequência já entrou. É bom ter uns Pokémons mais fraquinhos também, como se eu tivesse acabado de pescar. Tipo esses cavalos marinhos aqui, ó. Horsia, Finion, Magikarpidil também. Vem cá, Magikarpidil, pode entrar no Poké Bola de primeira se quiser. Não preciso me preocupar muito com os Pokémons, gente, porque se eu jogar ele, vai mostrar meu nome, ó. Tipo, se eu jogar minha Lomomola, vai mostrar que ele é do Nerd Uri. Então, caso eu for mostrar meu Pokémon pra alguém, eu vou jogar lá embaixo d'água, assim, ó. Ó, eu tenho um Pokémon lá embaixo, tá vendo? Ai, mas ele teleporta, né? Olha o perigo, gente. Caramba. Isso é com certeza meio perigoso. Então, vamos jogar aqui mais uma Poké Bola nesse Finisen aqui. Mais algumas no Finion e no Magikarpidil. Porque se entrar, entrou. Se ficar, não ficou. E, ó, eu capturei o Finisen de primeira, galera. Mentira, né? Caraca, eu peguei um Finisen de primeira. É um Pokémon que vira Palafin super forte, tá? Como eu não posso jogar meus Pokémons pra fora, gente, é bom a gente ter uma câmera. Porque dá pra gente tirar foto deles, né? Mas eu não tô conseguindo tirar, bicho. Eu acho que eu preciso de papel. Que não é um grande problema. Porque nessa selva perto da vila dos Youtubers tem bastante, ó. Acho que, deixa eu ver... Seis papéis, sete papéis, oito papéis. Oito papéis, não. Oito canas. Com as canas, eu faço papel pra gente tirar foto dos nossos Pokémons. Dá uma olhada naquilo ali. Eu prometo pra vocês que eu tava vindo aqui pra praia pra tirar foto dos meus Pokémons na água e tudo e apareceu um Kyogre boss gigante. Calma, não. Acho que ele não sumiu, não, galera. É bug, é bug de visão. Calma. Dá pra montar no Sharpido. Dá pra montar. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tem um Kyogre aqui, gente. Eu preciso tirar uma foto disso pra mostrar pra quem eu for entrevistar, ó. Vamos colocar aqui assim. Toma. Aí, tirei, tirei. Tirei uma foto, galera. E... É... Não tá tão boa, não, mas tá bom. Bom, certeza que vocês estão com muitas dúvidas de como eu vou conversar com uma pessoa, sendo que a minha voz, eles conhecem a minha voz. Mas relaxa que eu tenho o plano perfeito pra isso. Mas antes, ó, será que dá pra tirar outra foto cheia desse Kyogrezaço aqui, ó? E, nossa, notei uma coisa, gente, ó. Quando a gente passa o mouse na foto, mostra aqui que ela foi tirada por mim. Então eu tenho que tomar cuidado pra pessoa não ver que eu tirei a foto. Tá tudo bem. Vamos tirar uma foto do nosso Finn Zezinho também. Olha que bonitinho. Esse Pokémon aqui é da hora, galera. Vamos ver a foto dele. É, ficou uma foto meio ruim, gente. Mas sem problemas. Dá pra tirar a foto dos Pokémons fora d'água. Ah, mas tá mostrando o nome. Será que mostra o nome na foto, galera? Não, se mostrar o nome é Troll, hein? Ah, não mostra não. Legal. Ah, ficou bem legal. Dá pra inventar que eu sou um fotógrafo Pokémon, que tô conhecendo mais a vida dos YouTubers aqui. E agora vamos entender como que eu vou coletar as informações sendo esse pescador maluco aqui. Primeiro, eu preciso de um livro, que pode ser esse daqui da Operação Olho Neles. Vamos apagar esse daqui, porque a Operação Olho Neles foi por água abaixo. Todo mundo descobriu as câmeras e tal. Pra descobrir o segredo dos outros participantes, eu vou usar um mod chamado Voice Chat. Ele tá aqui na PokéSquad pra gente conversar com outros participantes sem estar numa chamada, numa call, né? E por esse mod, eu consigo configurar o meu microfone pra ter algum efeito. Como, por exemplo, ó. O meu microfone já tá selecionado aqui. E toda vez que eu apertar uma tecla, olha o microfonezinho ali embaixo, ó. Eu tô falando por dentro do jogo. Então, por exemplo, eu acho que essa daqui é a casa do Breno, né? A casa do Breno, beleza. Se aquele microfonezinho estiver aparecendo ali embaixo, eu tô falando com o Breno pelo jogo. Deu pra entender? Então é só eu colocar um efeito na minha voz. Deu pra entender? Toda vez que eu estiver falando desse jeito, é porque é o minerador louco veterano. Não, não. Minerador não. É o pescador louco veterano. Deu pra entender? Opa, gente. O Breno tá vindo. Olha ali. Ele chegou, galera. Ele chegou. Perfeito. É a nossa hora de ir lá. Como vocês poderam ver, os Knicks ainda estão desabilitados no servidor. Então é impossível ele saber que eu sou o pescador louco veterano. Opa, Breno tá aí? Oxi, quem é você, velho? Ah, é. Eu não me apresentei, mas eu sou o pescador louco veterano. Isso é familiar, velho. Eu conheço algum parente seu, eu acho. Nossa, é verdade. Tem vários outros loucos veteranos por aí. Mas eu sou um pescador, colecionador de pokémons. Tenho várias fotos de pokémons ultra raros. E cheguei aqui na PokéSquad pra fazer uma pesquisa. Uma pesquisa sobre o que, exatamente? Sobre os jogadores. Eu tô anotando aqui algumas informações. Você poderia responder algumas perguntas? Até posso, mas quem te chamou pro servidor? Ah, eu só entrei. Ninguém me chama, não. Eu só entrei. A segurança tá baixa mesmo, pelo visto. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiro, eu gostaria de saber quais são os seus objetivos na PokéSquad. Cara, meu objetivo é ser o mais rico. Mas meio que eu já sou, né? Eu tenho uma moeda de ouro a mais que todo mundo. Beleza, a gente anota aqui. Ser o mais rico. Se pra ser o mais rico, você precisasse atacar alguém, você atacaria? Ah, depende do porquê exatamente eu tô atacando essa pessoa e o que a pessoa fez pra mim, né? Se fosse o Zaniral, sim. Opa, gente. Ele é inimigo do Zaniral, tá? Atacaria outro jogador. Então, ó, já dá pra saber que ele é inimigo do Zaniral. Isso daqui é legal, porque o Zaniral me ameaçou. Vamos supor que o Zaniral tem um time muito forte e decide te atacar. Quem você chamaria pra te ajudar? Um amigo seu. Cara, atualmente eu não tenho nenhum amigo, assim, no servidor. Eu tô mais de eu por eu mesmo. Tá, gente, então ele não tem amigo, então nenhum aliado. Beleza. Mas eu preciso coletar alguma informação, tipo, uma coisa importante. O que será que dá pra saber, gente? Talvez perguntar às pessoas que ele não gosta tanto. Você falou que não gosta muito do Zaniral, mas tem outra pessoa, assim, que você não vai muito com a cara aqui no servidor? Eu suspeito um pouco do Wolf e do Alexei, porque eu vi ele uma vez conversando sobre uma tal de aliança, mas eu não sei exatamente sobre o que se trata. Então, ele sabe da aliança, mas não dá pra saber se ele é inimigo ou aliado, né? Tá bom, carinha. Obrigado pelas informações aí. Eu vou perguntar das pessoas. Calma aí. Já que você vai perguntar pra outras pessoas, você pode fazer um favor pra mim? Eu tenho que entregar essa carta aqui pro Baiô, velho. Você entrega lá pra ele pra mim? Mas é muito secreto que é nessa carta. Não leia. Tá bom, não vou abrir, não. Tá, ele tem alguma coisa importante com o Baiô. Será que eu abro, gente? Mano, ele foi realmente escrita por ele, mas não, não vou abrir, não. Acho melhor não. Mas o importante é que a gente conseguiu informação... Vocês viram aquilo ali de... Gente, opa! Vocês viram? O Segara passou em direção à casa dele. Dá pra ver só o Pokémon que ele tá usando. Abriu a porta e ele entrou. Ele entrou dentro da casa dele. Perfeito. Mas eu acho que eu cometi só um erro nessa conversa com o Breno. Eu não perguntei nada de Pokémon, né? Porque querendo... Não, a PokéSquad é resolvida em batalhas, Pokémons. Então é importante saber quais Pokémons os participantes têm, né? Vamos deixar isso pra lá, porque agora a gente vai em busca das informações do Segara. Ô, eu tô te vendo aí, cara. Ai, gente, ele me viu... Opa! É Segara o seu nome, né? Sim, o que você precisa? Eu tô fazendo uma pesquisa aqui na PokéSquad. Prazer, eu sou o pescador. Sou pescador mesmo. Beleza, o que você tá fazendo aqui? Além de um pescador muito renomado, eu tiro fotos também, ó. Você quiser ver aqui, eu tenho algumas fotos aqui de alguns Pokémons, mas não, não precisa pegar, não. Dropa aí, não. Não precisa pegar, não. Isso. Vai que você rouba minhas fotos e tal, né? Mas e aí? Posso te fazer umas perguntas? Ó, nem pense em tramar alguma coisa, porque eu já tenho aqui, ó, um Pokémon muito forte pra te derrotar em um segundo, tá? Tá, então eu acho que isso é um sim, né? Vou começar perguntando, é... Quais são os seus objetivos aqui na PokéSquad? Os meus objetivos aqui é descobrir quem colocou a câmera na minha casa. Tô muito bravo com isso. Ah, complicado esse negócio de espionagem mesmo. Nossa, gente, então ele já tá desconfiado de quem colocou a câmera, galera. Caramba, isso é um problema, porque fui eu que coloquei. E aproveitando esse assunto, você tem algum inimigo aqui na PokéSquad? Ah, talvez quem colocou a câmera quer ser meu inimigo, né? E eu tô suspeitando de algum vizinho meu aqui, sabe? Ah, pelo que eu sei, aquele ali é o general que mora naquele escaldeirão ali, né? Não, esse aí é mais meu amigo, eu tô suspeitando do outro aqui do lado. Caramba, pessoal, então eu sou o inimigo dele e o general, na verdade, é aliado. Ele falou que é aliado. Tá, aliado dele é o general. Pokémon, mano, não quero nem perguntar, mas se não ele vai desconfiar. Mas a gente já viu que ele tem um round stone, que é esse Pokémon rosa aqui. Então, tipo, mais alguma informação, será? Ele fala aqui na casa do Baiô, do Freezy também tá com câmera, não tô gostando disso. Eita, gente, então o Cegarata de papo com o Baiô e o Freezy, que são meio que vizinhos dele. Beleza, cara, obrigado pelas perguntas. Começa a ficar tenso o clima na PokéSquad, porque o Cegarata tá boladaço comigo, mas ele não sabe que sou eu. Eu sou o pescador maluco aqui. Então aqui a gente conseguiu tirar mais informações. Principalmente que ele tá de papo com os vizinhos dele. Baiô, Freezy e Zaniral. É, oi? Eu te conheço? Opa, eu acho que não. Eu sou novo aqui na PokéSquad. Qual que é o teu nome? Eu sou pescador. É louco veterano. Entendi, mano. Você tá falando muito diferente, mano. Aproveitando que eu te encontrei aqui, eu tava indo pescar ali no bioma de águas claras, mas eu tô fazendo uma pesquisa. Você pode responder umas perguntas? Posso, mano, posso. Todo mundo aqui quer ficar forte. E quais são os seus objetivos na PokéSquad? Acho que é fortalecer eu, meus amigos, todo mundo ficar forte. Que bom, ó. Se liga meu Pokémon. Ó, já é um Pokémon nível 100. Você tem mais desses nível 100? Ó, se liga nessa Roserade aqui, mó maneira. Ah, amigos fortes que você falou. Quem que são seus amigos? Freezy é meu vizinho. Logo, ele é meu parceiro. Ah, entendi. O Freezy que mora ali, né? Deixa eu anotar. Aproveitando que você tá anotando umas coisas aí, eu queria te contar uma coisa. Eu tenho uma denúncia. Tem um cara que aparentemente roubou a minha panela. Só que eu não consigo confirmar ser ele, mas minhas suspeitas são de 99%. E quem que roubou a sua panela? Mano, é um cara de cabelo vermelho chamado Zaniral. Na dúvida, gente. Não dá pra falar que o Zaniral é inimigo dele. Entendi. Bom, peraí. Antes de eu ir embora, só mais uma coisa. Acabei esquecendo de falar, mas tem alguém que tá colocando umas câmeras na minha casa. Tipo assim, bem esquisito. Então, caso você descubra quem é, você poderia me contar? Com certeza. Meu papel é que, além de pescar e tirar fotos maravilhosas, é informar os outros. Mas não, não. Não pode ficar com essa foto, não. Isso, me devolve. Fechei, então. Obrigado, viu, senhor pescador? É, gente. Ele não quer contar muita coisa pra gente, mas ele tá atrás de mim, ó. Ele falou que não gostou nada das câmeras. E só mais uma coisa, ó. Eu conversei com o Breno e ele pediu pra te entregar isso daqui, ó. Ele queimou a carta do Breno, gente. Pode não parecer, mas isso que a gente acabou de presenciar é muito importante. Calma, isso precisa ser anotado, gente. Ele queimou a carta. A gente tem que ficar de olho nessa parte da vila, ó. Cegara, Baiô, Freezy. Eles parecem estar combinando algo. Não sei. Uma coisa é certa. Eles não gostaram nada de quem colocou as câmeras. Então é você que tá colocando as câmeras aqui na Poké Squad, né? Câmera? Não, não. Eu só uso essa daqui pra tirar foto, ó. Eu tenho provas. Olha as fotos que eu tenho. Eu tenho provas. Ah, que provas o quê, cara? Mano, eu nem conheço você e você é a pessoa mais suspeita que eu encontrei aqui. Certeza que você é o responsável por essas câmeretinhas aqui. Faço ideia do que é isso. Ah, tá bom. Cara suspeita, aparece aqui do nada, para, né? Ah, eu nem tava procurando você, mas já que você chegou eu tô pescando e fazendo alguns registros aqui da vida da Poké Squad. Quais são seus objetivos aqui na Poké Squad? Tá, o meu objetivo é capturar todos os pokémons peixes. Não sei, gente. Isso pareceu meio irônico, hein? Capturar peixes? Será? Ah, mas e os seus amigos aqui? Seus vizinhos são seus amigos? Principalmente os meus vizinhos peixes que estão aqui na água, sabe? Ah, você gosta de peixes igual eu. Olha aqui, eu tenho até um filhozinho que vai evoluir pra pala, sabe? Mas e os seus inimigos? Tem alguém que você não gosta aqui na Poké Squad? Sabe de quem eu não gosto? De pescador que pesca peixe, sabe? Ah, você não gosta dos pescadores. Deixa eu anotar aqui. Eu imagino quem pode ser um pescador, né? Gente, eu acho que ele não tá gostando muito de conversar comigo. Ah, tá bom. Obrigado pelas respostas, viu? Eu nem sei o seu nome. Nem sei. É, gente. Eu tava certo. Essa parte aqui da Poké Squad, dessas três casas aqui, não gostam muito de quem colocou as câmeras. A outra parte que o Alexei e o Wolf, eles nem ligaram, né? Caramba. Eu também ficaria com medo de conversar com um pescador que tira fotos e tem bigode. Mas opa, 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 muita atenção, porque olha quem tá ali na frente, gente. É o Zaniral, que é o último que falta conversar, né? Porque, ó, o Wolf pode ser nosso futuro amigo, o Alexei vai ser nosso futuro amigo, e o Zaniral foi talvez o nosso primeiro inimigo por causa do ser o LED dele. Então, calma, gente, ó. Ao invés de eu começar a fazer pergunta, eu vou chegar falando que tem gente que não gosta dele, porque, ó, o Baiô falou que o Zaniral roubou a panela dele, o Breno falou que o Zaniral talvez pode ser o inimigo dele, mas o Cegara falou que é amigo do Zaniral. Então, calma. Opa, cara, e esse Pokémon você aqui? Oxi, quem que é você? Ah, eu sou pescador, você não me conhece, não? Você não faz falar sério, quem que é tu? Ah, eu já tô aqui tem um tempo. Acho que você tá meio sumido de servidor, porque você é o único que não tem casa, né? Isso aí não tem nada a ver com outra coisa. Talvez eu prefira morar no meio terreiro, você não acha, não? É, talvez esse seja um dos motivos que tem gente querendo sua cabeça. Te odeio, eu Zaniral. Ah, como é que você sabe o meu nome? Ah, anotaram aqui, eu sou um repórter, pescador e fotógrafo da série. Quem que falou que não gosta de mim? Quem falou que ia pegar minha cabeça? Ah, aqui, ó, eu falo pra você, ó, eu conversei com o Breno, ele disse que você é o inimigo dele, conversei também com o Baiô e ele disse que você roubou uma coisa dele, isso é verdade? Roubar, roubar não roubei não, eu peguei emprestado, só que eu ainda não devolvi, entendeu? Mas eu vou devolver. É, e eu tenho suspeitos aí que tem alguém instalando câmeras e você é o principal suspeito. Tem cão, a gente tem câmera aqui? É, se você não tá encontrando, talvez você que implantou elas. Você tem algum inimigo aqui na série? Não, não, acho que não. Ah, o Yuri me contou aqui que você não gosta dele por causa do seu Pokémon é mais forte. Pokémon dele, mas ele não tem nada contra, eu acho. Mas e amigo, você tem algum amigo aqui na Poké Squad? Cara, amigo, amigo eu acho que o cara que eu sou mais próximo é o Segara. Ah, vocês ficam se ajudando muito? É, ele me deu até um Pokémon. Esse abre aqui, a da mãe, tá vendo? E graças a ele eu sincronizei o Heracruz, ó. Ah, você já tá fazendo um Pokémon pra batalhar, legal. Já, já tô fazendo já. Engraçado, mano. Você parece meio familiar, agora eu tô parando pra pensar, viu? Não, acho que não, acho que não. Eu vou fazer as anotações e qualquer coisa eu te procuro, beleza? Só isso? Só isso, só isso. Nossa estratégia funcionou perfeitamente, gente. Agora a gente sabe que o Segara e o Zaneral são praticamente amigos. Por quê? O Zaneral falou que é amigo do Segara e o Segara também falou que é amigo do Zaneral. O Pescador Louco Veterano concluiu seu objetivo perfeitamente. E agora eu preciso falar com o Wolf e o Alexei que esse lado norte da Poké Squad pode estar tramando alguma coisa em conjunto.